E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre as televisões OLED, mais precisamente sobre um problema chamado Burn-In, que é um problema que muitas pessoas têm muitas preocupações, pelo menos eu vejo isso na internet, inclusive a gente fez recentemente um vídeo fazendo uma comparação entre televisões OLED e televisões QLED, o link vai estar na descrição, vocês também podem procurar aqui no canal caso vocês queiram ver, e eu vi que o pessoal ainda fica com muita dúvida, será que esse problema realmente existe, não existe, será que os modelos mais atuais de OLED tem ainda esse problema, ou será que já foi resolvido? Enfim, é sobre isso aí que a gente vai discutir um pouquinho no vídeo de hoje, então vamos nessa! Então pessoal, antes de prosseguir aqui com o vídeo, só lembrando para vocês se inscreverem no canal se vocês gostarem, dá gostei no vídeo, seguir a gente lá no Instagram também, valeu pelo apoio, então vamos lá! Primeiramente aqui, só respondendo uma pergunta que é básica, o efeito Burn-In, existe ou não existe? A resposta é sim, existe, ele acontece, e é algo que a gente encontra até com certa facilidade aí na internet, exemplos de foto e vídeos desse efeito, então não é um mito, realmente acontece, esse problema acontece com maior frequência em televisões de tecnologia OLED, como até a gente já falou lá naquele vídeo de comparação, mas enfim, para quem não conhece, o que é esse tal de efeito Burn-In? Basicamente esse efeito Burn-In é quando você está lá usando a sua televisão, e de repente você vê que fica algumas regiões da tela meio que com uma marca meio manchada, como vocês estão vendo aí nas imagens. Basicamente esse é o efeito Burn-In, que é uma imagem que fica estática, manchada na sua tela, e isso fica, digamos assim, eternamente. E por que que isso acontece? Como isso acontece? Isso acontece quando você utiliza aí a sua televisão e fica vendo imagens estáticas por muito tempo. Quando eu digo imagem estática, imagina, por exemplo, que você está assistindo um jogo de futebol na televisão. Quando você assistiu um jogo de futebol na televisão, provavelmente vai ficar o simbolozinho do placar lá em cima, falando placar, e isso é uma imagem estática. Apesar de toda a imagem por trás estar se movimentando, aquela imagem estática lá, provavelmente vai aumentar aí a chance da sua televisão ter Burn-In. Incluindo também a logotipo da televisão, da emissora, por exemplo, é outra imagem estática. Na área de videogames também isso é bastante comum e tem que se tomar cuidado, porque é muito comum ter imagens estáticas, como por exemplo o mini mapa de um jogo, ou então a barra de vida de um personagem. Essas imagens estáticas acabam fazendo com que o efeito Burn-In aconteça aí com maior probabilidade, e essas manchas na tela ficam exatamente nesses locais onde a imagem fica estática por mais tempo. Então basicamente é isso que você tem que saber sobre o efeito Burn-In, ele acontece e é basicamente assim que ele ocorre nas televisões. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando na internet é o seguinte, que esse tal de efeito Burn-In só acontecia em modelos antigos de televisores OLED, e que os modelos mais atuais dessas televisões já não aconteceria esse tipo de problema, que eles estariam imunes a essa questão. Isso é verdade? Sim ou não? A resposta é não galera, isso não é verdade, mesmo que você vá comprar o modelo mais top de linha de televisão OLED lançado atualmente no mercado, ainda assim você pode ocorrer, você pode ter esse tipo de problema, inclusive comprando televisões mais atuais. A questão é que as televisões mais atuais, elas vêm mais preparadas para esse tipo de questão, elas vêm com tecnologias para tentar amenizar esse tipo de problema ou retardar esse tipo de problema. Por exemplo, se você comprar uma televisão top de linha da LG OLED, por exemplo, algumas televisões têm alguns recursos onde ela consegue identificar uma imagem estática na televisão, e ela fica trocando os pixels. Ou seja, você, o usuário, não vai perceber que esses pixels estão sendo trocados, mas em teoria essa troca de pixels vai fazer com que esse efeito Burn-In aconteça com menos frequência, ou retarda o efeito dele, digamos assim. Outra coisa também interessante é que se você for ler o manual dessas televisões, inclusive alguns manuais falam para tomar cuidado com essa questão do efeito Burn-In, e algumas televisões inclusive têm alguma configuração específica para tentar evitar esse efeito, como por exemplo, ah, se você utilizar a televisão ligada por muito tempo, vá no menu, vá na configuração tal e ative determinada coisa para dar uma limpada na tela. Então esse é um recurso que inclusive vem embutido aí em algumas configurações de algumas televisões para tentar estar evitando o problema. Se você for pesquisar na internet a opinião da LG, por exemplo, ou mesmo em sites especializados, vocês vão ver falando que esse problema só acontece em casos extremos, como por exemplo deixar a imagem parada por muito tempo na tela, o que não é tão comum assim, ou então em casos raros que acabam acontecendo, mesmo se você tomar cuidado na utilização da sua televisão. Aqui eu bato um pouco do pé porque o pessoal normalmente fala que isso acontece em casos raros. Tanto a LG fala isso, como os sites especializados falam que o efeito Burn-In só acontece em casos raros. Mas a minha pergunta é, o que é esse tal raro? Raro é 1 entre 100, 1.000, 1 entre 100, 2 entre 1.000, 5 entre 5.000, 100 entre 1.000. Tipo, não dá para saber o que é esse tal raro, se eles falam só raro e não dão números para a gente. Então isso acaba fazendo com que os consumidores fiquem com um pouco de receio de comprar, incluindo eu, por exemplo. Eu não sei se eu teria coragem de pagar 5, 6 mil reais numa televisão OLED, sendo que eu não tenho números claros sobre se isso vai acontecer ou não. Seria muito legal, por exemplo, a LG lançar uma pesquisa aí para a gente, lançar uma pesquisa não, né? O resultado de uma pesquisa e falando, ah, apenas 1% ou 0,5% das televisões OLED tem problema a cada 5 anos de uso. Mas a gente não tem esse tipo de dado preciso. Provavelmente a LG deve ter algum tipo de estudo do tipo, eu acredito nisso pelo menos. E se eles não liberam é porque provavelmente eles não têm tanta confiança assim sobre isso. Uma coisa que também eu acho que faz com que a gente fica preocupado na hora de comprar essa televisão é que tem muita reclamação na internet disso. Então é meio estranho, sabe? Porque eles falam que é uma coisa rara, mas a gente encontra com certa frequência. Se você for no Google, por exemplo, escrever reclame aqui OLED, LG e Burn-in, você vai encontrar várias reclamações de brasileiros reclamando aí sobre o efeito Burn-in. Eu até separei um deles aqui só para a gente dar uma lida junto só para vocês verem de fato que isso acontece. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar vários outros exemplos. Eu só peguei um aqui mesmo porque aqui é a opinião de um consumidor que comprou a televisão e se deparou com esse problema. Eu acho que é interessante ver a visão dele. Vamos lá. Ele colocou naquele site lá de reclame aqui o seguinte. Tela OLED, OLED com Burn-in. Mancha na tela. Ele botou o seguinte. Boa tarde, TV OLED B7 apresenta manchas na tela. Foi tomado todos os cuidados que a LG informa no manual. Representante da LG me ligou pedindo que enviasse fotos do problema existente na TV. Gostaria que o técnico viesse novamente e por videoconferência mostrar o problema para a área responsável. De qualquer forma, segue fotos solicitadas. Porém, já sabendo que na TV apresenta mais manchas que apresenta na foto devido à qualidade da foto enviada. Basicamente, ele falou aqui que está acontecendo esse problema, que ele enviou as fotos para a LG. Só que nas fotos não aparece tanto o problema quanto ao vivo. Eu não tenho as fotos que ele mandou aqui e tal. Não tenho acesso a isso. Mas como vocês já viram aí no vídeo, a gente mostrou alguns exemplos de mais ou menos como acontece. E o interessante é que a gente tem a resposta da LG para esse cara aqui. Vamos ver o que a LG falou. Olá, Walter. Que é o nome do cara ali. A LG coloca o seguinte. Conforme contato realizado em sua manifestação anterior, aí de blá 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 blá, nós compreendemos o seu relato e queremos ajudá-lo. Queremos ajudá-lo. Por conta disso, solicitei os dados para avaliação. Porém, de acordo com as imagens enviadas do defeito, ficou claro, assim como informado pelo senhor no seu relato, a TV está com manchas na tela, conhecidas como burn-in. Ou seja, aqui é interessante porque a própria LG, confirmando na foto ali, que é a foto que o cara enviou, apresenta problemas do burn-in. Só que eles continuam. Sendo assim, eu lamento pelo ocorrido. Porém, esclareço que apesar da sua TV possuir o que existe de mais atual em tecnologia e qualidade de imagem, assim como descrito no próprio manual, está sujeito a apresentar esse fenômeno. Eu acho essa parte importante porque a própria LG, então, aqui, reconhece que tem esse problema. E eu quero bater nessa tecla, digamos assim, porque eu já vi vários vendedores de televisão falando Ah, não, televisão OLED mais atual não tem mais esse efeito, não tem mais esse problema. Tem sim, galera. O que acontece é que elas vêm mais preparadas para isso, mas elas não são imunes. Então, acho que é importante deixar isso bem claro. Daí ele coloca aqui, né, a LG. Entretanto, é importante ressaltar que ele pode ser evitado. A LG falou que esse problema pode ser evitado. Daí olha só o que a LG fala. Segue a orientação existente no manual do usuário sobre isso. Sobre como evitar. Ou seja, a LG mandou para o cara como evitar o problema, sendo que já tinha acontecido com o cara, entendeu? Então, ficou meio sem sentido para o cara ler esse tipo de coisa. Mas, enfim, a LG colocou. Quando uma imagem fixa for exibida na TV por um longo período de tempo, esta imagem pode ficar impressa permanentemente na tela. Evite exibir uma imagem fixa na tela da TV. Basicamente, eles falaram que é o efeito burning. Só que daí eles continuaram aqui. Além disso, na própria TV existem recursos para evitar o efeito burning. Ou amenizar o dano depois que ele já ocorreu. Configurações para evitar. Daí aqui eles falam das configurações que tem que usar para evitar. Ou seja, como eu falei, a própria televisão vem com configurações para evitar isso. Então, quando você vai numa loja e o vendedor fala que não existe efeito burning, ou ele está mentindo, ou ele está bem mal informado em relação a isso, galera. Então, é bom dar uma pesquisada. Daí o consumidor até respondeu falando, ah, fiquei indignado com a resposta da LG, com o problema de mancha na tela. Simplesmente me falou que foi mal uso. O técnico não colocou nem a mão no controle remoto, não analisou nada. Enfim, galera. Bem, vocês estão vendo aqui. E uma coisa interessante que eu achei é que a maioria das reclamações que eu encontro em sites como o Reclame Aqui, geralmente são consumidores que compraram a televisão entre um ano e dois anos, que já começam a apresentar esse defeito. Enfim, como eu disse, esse é um problema que, segundo eles, acontece de forma rara. Só que a gente não sabe o quão raro é isso. Então, a gente acaba ficando com um pouco de medo de comprar televisão. Eu, pelo menos, não teria segurança de comprar uma televisão da LG com tecnologia OLED sem saber o quão raro é. Sei que eu estou repetindo aqui, mas, enfim, galera. O vídeo seria esse. Eu queria saber a opinião de vocês no campo de comentário. Eu também achei interessante, galera, porque se vocês forem ver o vídeo que a gente fez de comparação entre OLED e LG, vocês vão ver que lá também tem bastante relatos de consumidores que compraram a televisão e tiveram algum tipo de problema, galera. Mas, enfim, o vídeo seria esse. Só mesmo para dar o alerta aqui com o Burning Effect real. O que acontece? Se você for optar por uma televisão dessa, não tem problema, mas tome os cuidados que devem ser tomados. Então, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Valeu. Falou e até a próxima.